A juíza M. Carly Amoto Roque deferiu o pedido de candidaturas de Marco Aurélio Vasques e Lia da TV, como os novos candidatos a prefeito e vice-prefeito da coligação Cacoal, seguindo em frente. A nova determinação aconteceu após a justiça eleitoral reconhecer um documento datado que, em dia 9 de outubro de 2020, a qual a prefeita afastada Glaucione Rodrigues renunciou à sua candidatura. Os advogados de Glaucione e do MDB tentaram reverter a situação, visto que já haviam apresentado um outro documento assinado em 15 de outubro, na qual ela declara sua vontade de continuar candidata e pede que qualquer outro documento assinado há mais de cinco dias torne-se nulo e não produza os seus efeitos. De acordo com o jornalista Daniel Paixão, Vasques e Lia agora são os candidatos que substituem Glaucione Rodrigues e Rafael Evangelista, respectivamente. Da decisão, obviamente, cabe recurso. A lei eleitoral, por exemplo, diz que a partir do reconhecimento da renúncia, o partido ou a coligação terão o prazo de dez dias para deliberar sobre a substituição do candidato. Nesse caso, validou-se atas da reunião da coligação nos dias 13 e 14 de outubro, visto que a essa data já havia sido reconhecido em cartório o pedido de renúncia de Glaucione Rodrigues.